E salve salve rapaziada, Carlos PC Game na área pra mais um vídeo galera e hoje trazendo pra vocês campeonato paranaense, é isso aí galera, Cianorte e Operário, é isso aí galera, jogão de futebol aqui na tela do canal Carlos PC Game, mais uma simulação pra vocês né galera, trazendo o seu time de coração aqui no canal, beleza? Então galera, já deixa o seu like, compartilha com os amigos pra fortalecer, beleza? Tamo junto, fica aí com essa top gameplay, beleza? Bola em jogo pra você ligado na Globo, vai pela primeira vez tocar a bola no campo de ataque E aí na base do lançamento Regis, ó que boa troca de passes, ó Tomás Faz o passe mais longo e foi bom o passe Limpou, dá até pra riscar o chute Botou na frente, bateu pro gol Afasta, joga pra longe É nele a bola Fez o cruzamento Busca no meio, faz o lançamento longo Vai levando o time pro campo de ataque Tenta mais uma vez, uma bola esticada Jingou bem, foi pro fundo Vai e faz o corte Regis Bola foi boa Foi boa a bola, hein? Mais uma bola esticada Faz a bola esticada Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente Mais uma bola pra frente Olha o lançamento Chega com perigo Limpou, bateu Tentou uma arrancada ali pro campo de ataque Chega bem de ladrão ali Tomás O show do intervalo já tá em campo Agora, depois do encerramento do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa Zero a zero E é gozando que nenhum dos dois times, Casagranda Tá fechado a beça E nem criando oportunidade Olha, eu vou falar pra você uma coisa Tá faltando qualidade técnica nas duas equipes, né? Então tá um jogo aberto, né? Que dá pra criar, dá pra tocar a bola Dá pra chegar pra entrar na área Mas ninguém tá entrando Dá pra fazer jogada de fundo e velocidade Mas ninguém tá fazendo, né? Então é um jogo aberto Mas alguém tem que aparecer pra jogar Chegou perigosamente E o goleiro pega Bela defesa na galera Manda a bola pra longe Bola foi boa Tenta partir pro campo de ataque Foi boa a bola, hein? Tomás Usou a habilidade Tocou Boa bola Faz o corte Manda pra frente Arma a correria Faz o passe mais longo E foi bom o passe Parte pro campo de ataque Foi boa a bola, hein? Vai se mexendo Olha que boa a bola Ele chutou Mas não pegou Enxergo na bola O bom goleiro Fez a defesa Sem dificuldade Fechou, bateu Que perigo Futebol na Globo Aqui é emoção Ricardo Eletro Promoção dia dos namorados Agora no site Foi falta O juiz para e marca Futebol na Globo Aqui é emoção Bateu pro gol Outra bola lançada Se manda pro campo de ataque Já abriu lá na direita Olha que boa a troca de passes Vai pra jogada De fundo Ele pede escanteio E o juiz viu o mesmo desvio Mexidas até ousadas De quem tá precisando Ganhar o jogo Teoricamente Um poder de fuga maior Maior Um jogador que sabe fazer gol Se a bola chegar Sabe concluir Bola foi boa Deu uma cochilada Perdeu a bola Joga longa Lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Fazendo o lançamento Do lado direito Mais uma bola esticada Faz o corte E aqui O jogo está Encerrado É isso aí galera Fundo de papo Zero a zero Toma o jogo Até a próxima E falou galera Ações de mais Tchau